Fala galera do canal, e aí? Tudo bom com vocês? Mais um pedido de inscrito hoje, o de papel tem 24 cortes, eu fiz os cortes na íntegra Infelizmente eu não lembrei o nome da galera que pediu, tentei achar nas conversas, mas foi muita gente que pediu e é muita mensagem todo dia Como eu tô dando correria aqui pra gravar, eu gravei, peço desculpas aí por não lembrar o nome do pessoal que pediu Foi umas 4, 5 pessoas que pediu esse corte, corte muito, muito maneiro mesmo Então eu espero que vocês gostem, tá? Já vai deixando aquele like Você que não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, fortalece o canal aí Tamo crescendo, assim que bater o 5k, mais um sorteio pra vocês, beleza? Tamo junto galera, vamos ver como é que vai ficar mais esse corte aí Vamos pra mais um pedido de inscrito, rapaziada Eu queria primeiramente pedir desculpa aí aos amigos que pediram essa folha Não foi um só, teve vários pedidos, incluindo 3 deles Foi praticamente a mesma foto, eu tenho quase certeza que é a mesma foto Porque é o papel preto, rosa e branco Com esse tipo de estrela de... estrela de Davi Vai ficar 3 estrelas com a mesma cor E pela proximidade que eu acabei fazendo aqui os cortes Eu creio que vai formar mais desenho aí no meio, beleza? Mas no deles era um pouquinho mais separado Mas eu tô fazendo pra pipa de 70 Eu não sei o tamanho do outro Eu creio que no outro as faixinhas aqui eram mais finas Mas eu quis montar um padrão um pouquinho mais largo O mais semelhante que eu pude com o pedido deles, beleza? Mesma quantidade de corte O único problema é que eu não tô achando aqui a conversa com o pedido da galera Eu ia falar o nome igual eu falei nos outros aí Mas, infelizmente, eu não tô achando, tá? Então, me perdoem se o seu nome não saiu aqui Quando o vídeo sair, chama no WhatsApp Você vai saber quem é E eu mudo o título e a capa, tá? Coloco o nome de vocês lá pra dar o mérito aí a quem pediu o tutorial Beleza, galera? Então, vamos lá Mais um videozinho rápido, simples Não tão simples, né? 24 cortes Mas moderado Tá? Não é tão difícil fazer esse papel aqui No final eu vou estar trazendo o molde pra vocês aí, beleza? As medidas tudo certinho Vai ficar show de bola, galera Então, vamos lá Eu vou começar com os cortes na horizontal Eu sempre gosto de começar com os cortes na horizontal Depois a gente vai pra diagonal pra um lado E diagonal pro outro Beleza? Deixa eu tirar aqui o nosso molde Eu já fiz as marcações Vou começar com os cortes aqui de baixo E hoje eu tô utilizando a mesma cor praticamente do que o pessoal pediu aí Preto Rosa E branco Certo, galera? Então, vamos lá Eu vou começar o primeiro corte Nós vamos passar aqui A primeira cor de cima pra baixo E vamos que vamos Daí nesse o nosso papel Segundo corte aqui, galera A gente vai estar passando A primeira cor de cima pra baixo Terceiro corte aqui, rapaziada Nós vamos passar a última cor lá de baixo Pra cima Agora a gente inverteu a ordem aí Vamos lá Falta um corte aqui na parte de baixo ainda Quarto corte aqui na parte de baixo A gente vai pegar a última cor lá de baixo E passar ela pra cima, rapaziada Vamos lá Vamos colar isso aqui agora Pra gente ir pra parte de cima Lembrando que na parte de cima A gente vai repetir o processo aqui de baixo, tá? Eu já volto com vocês aí Pra mostrar a parte de cima Sendo feita Vamos lá Finalizamos aqui a parte de baixo Agora nós vamos repetir o mesmo processo aqui na parte de cima É a mesma quantidade de corte Então a gente vai repetir tudo que a gente fez aqui embaixo Na parte superior também, beleza? Então o primeiro corte aqui Vai ser a primeira cor de cima pra baixo E você vai repetir aqui no segundo, no terceiro e no quarto corte A mesma ordem que repetiu aqui Beleza, galera? Então eu vou adiantar esses cortes E volto com vocês aí nos primeiros cortes da diagonal Certo? Então vamos lá Bora pros cortes Finalizados aí os oito cortes na horizontal, galera A gente volta com o nosso molde E o alinhamento do molde, galera Também é muito importante, tá? Então vocês vão alinhar pelo centro do papel Como vocês fizeram quatro cortes pra baixo E depois quatro cortes pra cima A bainha foi caindo de sempre pra dentro De baixo pra dentro E de cima pra dentro aqui Certo? Então a gente alinha aqui no meio Nessa faixa do meio aqui Coloca essas duas colagens alinhadinhas Pra dividir aí a perda que tem do papel embaixo e em cima Tá? Agora eu marquei aqui os cortes na diagonal pra cá E vou começar no primeiro corte Aqui, galera, é a mesma ordem Primeira cor Primeiro corte é a primeira cor de cima pra baixo Segundo corte, a primeira cor de cima pra baixo Terceiro corte, a última cor lá de baixo pra cima E o quarto corte, também a última cor lá de baixo pra cima Certo? É a mesma ordem, não muda em todo papel Então eu vou fazer mais essa etapa aqui com vocês, tá? Os quatro cortes E depois eu vou adiantando e voltando De etapa em etapa aí Mostrando, concluindo os quatro cortes logo de uma vez Beleza? Como é a mesma ordem pra todos os lados A gente vai voltando só pra mostrar pra vocês como tá ficando E o alinhamento do molde na próxima remessa de corte Certo? Então vamos lá Primeiro corte aqui É a primeira cor de cima pra baixo Então vamos lá, galera Vamos pra mais essas colagens aí Segundo corte aqui, galera A gente vai passar a primeira cor De cima pra baixo Terceiro corte aqui, galera A gente agora vai pegar a última cor lá de baixo E passar pra cima Quarto e último corte desse lado aqui, galera A gente vai pegar a última cor lá de baixo E passar ela pra cima E é isso, rapaziada Esse aqui Tá finalizado E nós vamos pro outro lado No outro lado é o mesmo esquema Mesma ordem que a gente fez aqui A gente vai fazer lá Então eu vou voltar com vocês Depois desse corte aqui No último corte aqui desse lado de cá também Beleza? E por aí vai Conforme eu for finalizando cada lado Eu vou mostrando pra vocês aí Como é que tá ficando E o que eu tô fazendo Vamos lá Vamos pro corte Quarto corte aqui do lado de cá, galera A gente vai passar a última cor Lá de baixo pra cima É isso aí, galera Pode ver que o lado de cá Ficou a mesma coisa que aqui do outro lado Beleza? Eu vou adiantar essas colagens aqui E volto com vocês aí com o molde Pra tá mostrando aí os próximos cortes Que eu também não devo mostrar muita coisa não, tá? Porque é a mesma coisa também Os próximos oito cortes Vão ser o mesmo esquema Os dois primeiros cortes A primeira cor de cima pra baixo E os dois últimos cortes A última cor lá de baixo pra cima Pra todos os lados que você riscar É a mesma ordem de colagem Beleza? Então já volto com vocês aí Com o nosso molde centralizando Mostrando pra vocês como centralizar nessa próxima etapa agora Então galera 16 cortes já foram Agora a gente tem que alinhar de novo aqui o nosso papel O que vocês vão fazer? Agora são os cortes aqui Na diagonal Então vocês vão pegar Esse losango que se formou aqui em cima Formou um losango aqui E vocês vão alinhar ele aqui No risco do papel Alinhou o losango direitinho aqui Vocês vão fazer Vão marcar esses quatro cortes Beleza? Marca os dois aqui embaixo Os dois aqui Os dois aqui em cima Os dois aqui Depois a gente vai vir pro lado de cá Que tem umas quatro cortes Porém a gente vai mudar Esse alinhamento Tá? A gente vai agora alinhar pelo losango de cá Por esse losango aqui A gente vai alinhar ele aqui no molde Tá? Voltou o molde Alinhou direitinho Faz as marcações Daqui 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 E daqui Tá? Dos outros quatro cortes Por que disso galera? Conforme o papel foi encolhendo Pra todos os lados O nosso molde saiu do lugar Então é necessário Que a gente ande com ele Um pouquinho pra um lado e pro outro Alguns moldes É preciso fazer isso Principalmente Quando tem muito corte 20 cortes Acho que até alguns De 16 cortes É necessário isso Mas de 20 cortes Pra cima Principalmente Então Sempre que vocês verem Que o papel tá desalinhando muito Procura fazer isso Fez alguns cortes Movimenta Vê onde o desenho Se encaixa melhor Você sabe que é uma estrela De seis pontas Então vê como é que fica A parte do hexágono Aqui ó O encaixe deles Onde vai ficar melhor Certinho aí Vai ajustando o papel De acordo com o que você precisa Certo? Então Eu já fiz as marcações ali Já fiz inclusive O primeiro corte E eu vou passar aqui A primeira cor De cima Pra baixo Galera Nessa etapa Nessa etapa aqui É a mesma coisa De todas as outras Então eu volto Com vocês aqui No quarto corte Dessa parte aqui De baixo Quarto corte aqui Do lado de cá Galera A gente vai pegar A última cor Lá de baixo Passar ela pra cima Tá aí ó Já formou duas estrelas Aí rapaziada A de cima E a de baixo Aqui Vai faltar só Do lado de cá Vamos finalizar Esse corte aqui E eu já volto Com vocês No último corte Do lado de cá Beleza? Mesma ordem Que a gente está repetindo Aí o papel inteiro Vamos lá Já volto com vocês Finalizando aqui Rapaziada O quarto corte Dessa parte aqui De cima Espero que vocês Tenham gostado Aí Do tutorial Já vou mostrar Pra vocês Como ficou O nosso papel E depois Passar as medidas Pra vocês Nada muito difícil Simples Estou arriscando Coisa rápida Pra vocês Beleza? Eu fiz apenas Seis folhas Antes eu estava Fazendo de dez Doze folhas Porém com pouco Tempo que eu estou Agora pra Gravar Eu estou fazendo Um pouco menos De folhas Faço quatro Cinco No máximo Seis folhas Mas está ficando Top Se liga O papel ficou Muito Muito maneiro Rapaziada Quem gostou Já deixa Aquele like Se não é inscrito Ainda Se inscreve No canal Tem muito Conteúdo Para vocês Eu estou Trazendo Bastante Vídeo Para o canal Esse ano Vai ser Só pedrada Rapaziada Esse aqui É o pedido De alguns Inscritos Não foi Uma pessoa Só que pediu Por incrível Que pareça Várias pessoas Querendo esse papel Então eu trouxe Para vocês Se você tiver Algum papel Que queira saber Como é feito Manda para mim No whatsapp Na descrição Aqui do vídeo Tem meu instagram E meu whatsapp Segue lá no insta Manda foto No whatsapp Ou no instagram Que eu vou salvar Na pasta Que eu tenho aqui E vira e mexe Eu estou trazendo Pedido de inscrito Aí beleza Vou trazer muito mais O próximo agora Eu creio que saia Na sexta-feira Esse vai sair Na quarta Na quarta-feira Está saindo esse vídeo O próximo Na sexta Então Está aí Mais um resultado Positivo Para o canal Galera Ficou muito Muito show Mesmo essa folha Então Aquele esquema Deixe o like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se inscreve no canal Quem não é inscrito ainda E eu espero muito Que vocês tenham gostado E ah galera Essa semana Vai ter mais um vídeo Exclusivo Para membro Eu estou trazendo Praticamente toda semana Vídeo exclusivo Para membro Então Se você quiser ser membro Clica aí embaixo Do vídeo Em seja membro E assine Do nível intermediário Em diante Que vai ter acesso A vídeos exclusivos No canal Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo E valeu Então galera Finalizei o vídeo aí E agora nós vamos Para a parte do molde Tá Para fazer esse molde aqui A gente tem que ter Um hexágono Eu estava com o hexágono Aqui hoje Porém ele já sumiu Deixa eu achar ele aqui Rapidão Só um segundo Tá aqui galera O bendito hexágono Oh meu Deus Eu já imprimi uns 20 desses Toda vez que eu vou fazer um vídeo E some o meu Eu tenho que imprimir outro Tá Hexágono padrão Beleza Porém Ele vem com essas linhas roxas aqui Essa azul Eu reduzi Para a nossa estrela Ficar um pouco menor E caber as 3 estrelas Aqui no nosso papel Beleza Então o que eu fiz Galera Eu dobrei a nossa folha ao meio Só com a intenção De estar marcando O centro aqui Do nosso papel Tá Eu dobrei ao meio Só para ver onde ia ficar O centro da folha Depois eu peguei aqui O nosso hexágono E eu não coloquei Um tamanho específico Tá galera Eu de olho aqui Eu só vim Acertei mais ou menos aqui Onde ia pegar Uma altura boa Que ficassem mais 2 Aqui em cima Botei mais ou menos aqui Deixa eu ver aqui Para vocês terem mais ou menos Uma base Da ponta aqui Debaixo da folha Até o primeiro corte Do hexágono Eu não tenho 17 centímetros Galera Botei aqui Com base de 17 centímetros Nosso primeiro hexágono E eu fiz As primeiras linhas aqui Para os 6 lados Fiz a linha inteira Tá E depois eu dupliquei Cada uma das linhas que eu fiz Essa aí Tornei duas do lado de cá Duas do lado de cá Duas desse lado Duas aqui E para o outro lado A mesma coisa Duas Duas Era uma só Eu só coloquei mais uma Para o lado Com 2 centímetros De distância Aqui 2 centímetros De distância Da linha Que ficou no meio Do nosso hexágono Depois desses 12 cortes Marcados Eu peguei O nosso hexágono E vim aqui Para a parte de cima E alinhei Com os 4 cortes Que subiam aqui Eu alinhei A lateral Do nosso hexágono Aqui em cima Mesma coisa Eu fiz no olho Mas eu vou colocar A distância Para vocês aqui Da parte de cima Aqui Até a primeira parede Do hexágono Tem 12 centímetros E meio Galera 12 centímetros E meio Aqui De distância Como eu alinhei A lateral Depois eu só fiz As marcações Do lado de cá Desses cortes Diagonal E do corte Na horizontal Aqui no nosso papel Beleza Fiz essas marcações E por último Já tinha O lado de cá E esse aqui De marcado Para cá Eu só coloquei O nosso hexágono Aqui embaixo Alinhei de novo Com esse que vem Aqui e aqui Para poder fazer As marcações Desse outro Em diagonal Como o hexágono Já estava alinhadinho Não precisava medir Mais nada Eu só fiz as marcações Lembrando Que essas duas Linhas Que estão juntas Tem dois centímetros De distância Uma da outra Em todas elas Aqui Elas estão sempre Em pares De duas em duas Todas elas Tem dois centímetros De distância Uma da outra Se você seguir Esse padrão Que eu ensinei Agora Marcando primeiro O hexágono De baixo Depois um dos lados E partindo Para o outro Aqui por último Vai dar bom No papel de vocês Lembrando Que vocês não precisam Estar fazendo Com dois cortes Para cada lado Um corte Só para cada lado Já é o suficiente O papel fica top Porém com dois lados Dá esse resultado Galera No rosa fluorescente Então Ficou muito Muito top Rapaziada Muito top mesmo O papel ficou Show de bola Caprichado Para vocês Beleza Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Isso é tudo E até a próxima Valeu Tchau